5 motivos pelo qual você tem a aparência de cansada, você vai ficando com essa aparência de cansada mesmo. Com o envelhecimento, nós temos perda da sustentação da face, perda da sustentação óssea, perda da gordura, também a gordura que era a nossa bochecha bonitinha, que ela se desloca aqui pra baixo, formando o bulldog, e perda do colágeno e da elastina. Com isso, nós temos algumas quedas da face, 5 quedas, que vão contribuir pra esse efeito de cansaço da face. A primeira queda é em toda a região da área do olho, então queda da sobrancelha, do superfílio, queda da pálpebra, dando a perda da sustentação, então a pálpebra vai ficando mais flácido, o olho vai ficando mais cansado e caído. A segunda queda importante é a queda da ponta do nariz, o nariz vai caindo e também vai alargando. A terceira queda é a queda das nossas bochechas, a gente perde a bochecha e também ela vai ficando mais caída e vem aqui pra baixo pro bulldog. A quarta queda é a queda do lábio, a gente vai ficando com a boquinha triste e vai acumulando mais placidez e gordura nessa região inferior da face. E a quinta queda é a queda do platismo, que é o músculo do pescoço, que faz com que a gente apague o nosso contorno facial e vá ficando com mais papada.